E a presidenta Dilma Rousseff assinou hoje, durante o encontro com empresários, a ordem de serviço que autoriza o início das obras de mais um lote da ferrovia transnordestina. O trecho fica entre os municípios cearenses de Acopiara e Piquet Carneiro, com 51 quilômetros de extensão. O empreendimento faz parte do programa de aceleração do crescimento. Nós consideramos que tem algumas obras no Brasil que, no caso do Nordeste, são estruturantes. Uma é a interligação de São Francisco e a segunda é a ferrovia transnordestina. No caso da ferrovia transnordestina, nós estamos fazendo um imenso esforço para que essa obra fique concluída nesse trecho que é muito importante entre Eliseu Martins, Salgueiro e Fortaleza Pesseina. Eu acredito que essa obra, depois, ao ficar pronta também no trecho, que é Salgueiro, Suape, passando por várias cidades, ela vai ter uma característica excepcional. Primeiro porque, na verdade, ela abre fronteiras. E essas fronteiras são tanto fronteiras de grãos, de proteínas, de minérios, enfim, de todos os produtos que têm um componente importante, não só para o mercado interno, mas também para o mercado externo.